Olá, hoje é dia 27 de novembro de 2013 e está no ar o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Mauá anuncia a operação Chuvas de Verão. Câmara aprova o projeto que concede kit de Natal para funcionários públicos. Denúncia anônima poderá ser feita via internet. Após convênio com a Caixa, a Prefeitura de Mauá anunciou a operação Chuvas de Verão. O convênio de 48 milhões de reais foi assinado na semana passada e tem como destino a manutenção de encostas em áreas de risco. Logo em seguida, a Prefeitura também lançou a operação Chuvas de Verão, como explica o coordenador da Defesa Civil da cidade. O objetivo é salvar vidas. Esse é o nosso objetivo. O mais importante, o patrimônio maior do nosso município é a vida do nosso município. Então a gente vem nessa linha para cuidar de todos os municípios, para que a gente possa chegar em abril e maio comemorando ter passado essa operação Chuvas de Verão sem nenhuma perda de vida no município. A Câmara de Ribeirão Pires aprovou um projeto que concede um kit de Natal para os funcionários públicos. O líder do governo na Casa de Leis, vereador Hércules de Arola, comentou que o Executivo calculou antes se seria possível considerar esse benefício aos funcionários. Agora, uma análise bastante anterior da curada, com relação ao assalamento, chegou à conclusão que daria para dar uma cesta de Natal para cada funcionário público, inclusive os funcionários deste regime nativo. Aí, fazendo-se um cálculo, chegou-se à conclusão que uma cesta de Natal, mais do que merecida pelo funcionário, que ela vai contar uma série de itens, desde Paretona até Saquala Pérgica, uma série de itens, ela vai custar em torno de R$ 111,90 por kit, ou seja, por cada funcionário público, inclusive, por destes legislativos. O governo do estado lançou denúncia anônima via internet. A população do estado de São Paulo já pode registrar denúncias pela internet. A partir de uma nova ferramenta do Disque Denúncia, do 181, o site conta com mecanismos de segurança que garantem o anonimato ao denunciante, assim como já acontece no serviço por telefone. A webdenúncia possibilita aos cidadãos registrar denúncias usando computador, tablet ou celulares que têm acesso à internet. Ainda é possível acompanhar as investigações pelo site do sistema. Quem explica a nova ferramenta é o governador Geraldo Alckmin. Muito importante ferramenta, a arma contra o crime, uma parceria do Instituto de São Paulo contra a violência e da Secretaria de Segurança Pública. Isso tem a vantagem de a pessoa poder total anonimar o sigilo, fazer a denúncia para funcionar 24 horas por dia através da internet e até encaminhar vídeo, fotografia, documento ser escaneado, caracterização criminosa do local. Então vai ajudar ainda mais no sentido de fortalecer a segurança em São Paulo. Essas pessoas poderão, através do www.webdenuncia.org.br, fazer a denúncia anonimamente, o total sigilo, 24 horas por dia, ou 7 dias de operação, e acompanhar com senha e sigilo o resultado da denúncia. Essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto